A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Pato Branco, está recebendo nesta semana a visita de um inspetor da FEBAC, entidade que orienta e fiscaliza as APACs em todo o país. Eu cheguei aqui em Pato Branco, foi na segunda-feira onde eu vim realizar a inspeção, já é a segunda inspeção que eu realizo aqui na APAC de Pato Branco, e meu trabalho consiste em oitivas, conversar com todos os recuperandos, conversar com a diretoria, conversar com os funcionários, conseguir identificar se estão cumprindo aí a metodologia APAC, nos dois elementos da APAC, e diante desse material que eu aqui, nesses dias que eu fico aqui, eu levo para a minha equipe o núcleo da FEBAC, onde a gente se debruça em cima desse material e consiste num plano de ação que a gente elabora e depois faz uma reunião com a APAC para a gente executar esse plano de ação, fazendo que a APAC seja, cumpra a cada dia a finalidade dela, que é recuperar o preso. O inspetor revela que cada APAC existente tem uma realidade, com necessidades diferentes. A realidade são diferentes umas das outras, os estágios são diferentes, porque em questão de tempo, de quantidade de funcionários, de cultura dos recuperandos, então a gente determina essas APACs em cores, e tem a cor, na inspeção a gente vê a cor verde, a cor amarela, a cor vermelha e a cor roxa. Diante dessa inspeção e o trabalho realizado com os recuperandos, a gente depois que vai para a FEBAC, a gente consegue identificar em qual estágio está essa APAC, a gente monta esse plano de ação e vem acompanhando a APAC para que ela possa alcançar um estágio elevado. Gleison conta que o trabalho não para na inspeção. Assim que chegar na FEBAC, as ações seguem, sempre com o propósito de melhorar o funcionamento das APACs. Que não é o final do trabalho, simplesmente a inspeção, essa escuta, esse momento, essa pertença da realidade da APAC, mas o trabalho permanece quando eu chego lá na FEBAC, onde a gente tem uma equipe maior, junto em cima dessas informações, para a gente fazer o plano de ação.